Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês E galera, recentemente, como muita gente já sabe, State of Decay 2 completou 2 anos E eu queria aqui trazer pra vocês a minha visão a respeito de o porquê que esse jogo continua tão importante Mesmo depois de 2 anos após o seu lançamento Ele continua com uma comunidade viva e ele continua fluindo muito bem Entre a comunidade de State of Decay 2 que gosta de jogar o game Por que que isso acontece? Eu considero isso um fenômeno em alguns jogos E eu consigo enxergar que State of Decay 2 tem esse fenômeno também dentro de sua comunidade Que é manter-se vivo, fervoroso, com usuários ativos jogando o tempo todo E isso é muito legal, então bora lá a minha opinião sobre tudo isso, beleza? Bom, pra começar galera, o grande segredo, eu já vou revelar logo de cara pra vocês De um jogo se manter vivo, tá? O primeiro passo é o público Sem o público o jogo não é absolutamente nada Existem jogos aí que começaram na mesma época Que foram até mais importantes que State of Decay 2 No sentido de serem jogos que tem um marketing gigante E que além desse marketing, esse jogo tem um impacto maior Nas comunidades gamers em geral Que são reconhecidos como jogos grandiosos Mas que hoje acabou, ninguém fala mais As pessoas não jogam mais Você não ouve alguém falar assim Ah, eu estou jogando determinado jogo aqui e tal Até hoje, desde o seu lançamento E existem jogos mais importantes que State Que conseguiram morrer já Acabar, você não ouve mais falar Enquanto State of Decay 2 Que é um jogo considerado por muitos pequeno Alguns haters até dizem que é um jogo desprezível Que é um jogo fraco graficamente Que é um jogo que não tem alma E o jogo consegue se manter ativo e forte E aí é onde que eu digo pra vocês Que muitas vezes o que nós enxergamos Não é exatamente aquilo que está acontecendo O caso do State of Decay 2 Ele vai muito além de um gráfico bonito Uma história profunda Ele tem o que os games precisam ter E por isso nós da comunidade State Gostamos tanto de State of Decay 2 Porque ele tem a alma da gameplay A alma de você sempre estar se surpreendendo A cada passo Existe um momento que você está totalmente confortável E do nada o jogo vira Você se vê cercado por um monte de zumbi É atacado E de repente você tem que improvisar Pra você fugir daquilo Porque você não esperava aquele ataque Então você é o tempo todo surpreendido Existem horas que você está achando Que a situação está bem complicada E aí você consegue resolver facilmente Você tem uma criatividade Então o jogo nos estimula a pensar Nos estimula a trabalhar a mente Afim de se livrar de situações Que são improvisadas Isso é uma coisa que a gente não vê Em qualquer jogo, né? Além disso, o jogo nos estimula A pensar sobre como montar uma estratégia legal Pra manter uma base bem, né? Uma administração bacana Pra gente manter a nossa comunidade bem O jogo nos ensina também E nos estimula A vermos como cuidar de personagem Por personagem Dentro do talento que aquele personagem tem Dentro das vocações que ele tem E como nós podemos usar isso ao nosso favor Isso é muito mais do que uma historinha bonita De um jogo É muito mais do que um gráfico perfeito É um jogo que tem essência É um jogo que tem algo a oferecer Que às vezes os nossos olhos não enxergam Mas é muito importante pra muita gente Inclusive pra mim Além de eu dizer aqui pra vocês Como estou dizendo Que State of Decay 2 é diferenciado E é muito bom Eu também tenho que dizer, galera Que só acontece certas coisas Numa comunidade gamer, né? Quando a gente tem público, né? Ninguém consegue fazer nada sozinho, né? E inclusive Os canais do YouTube A gente tem vários canais aí Bem interessantes Ainda falando de State of Decay 2 Mesmo depois de dois anos Eu posso citar, por exemplo Aqui no Brasil O Overman Muita gente com certeza Que está aqui no canal Deve conhecer o Overman Eu não tenho tempo De acompanhar vídeo a vídeo Mas de vez em quando Eu dou aquela olhadinha Vejo como é que ele joga Vejo como que a galera Se comporta no comentário Sabe? E eu acho muito bonito Sabe? A forma com que O criador de conteúdo Como o Overman Tem ali O contato com o seu público Simplesmente fazendo Uma gameplay Uma coisa que qualquer um De nós faz Mas é legal Porque cada um de nós Temos um estilo De jogo diferente Então quando você vê Um YouTuber Um influencer aí Jogando determinado jogo Você vê que às vezes Ele joga diferente de você E produz o mesmo resultado E isso é mais uma qualidade Do jogo, né? Porque ele permite Que nós venhamos jogar De formas diferentes E conseguir resultados E interessantes Mesmo muitas vezes Você falando Nossa, esse cara É noob pra caramba Como algumas pessoas Já me criticaram Aqui no canal Nossa, joga mal Mas eu consigo me virar bem Dentro do que eu sei jogar Da forma que eu jogo O meu estilo de jogo É aquele Muitas vezes é subestimado Mas é um estilo de jogo Que dá certo, né? Tanto que eu crio guias Tutoriais E ensino a galera a jogar Com o meu estilo de jogo Entendeu? Então é um jogo versátil também E tem produtores de conteúdo Interessados em produzir jogos Em produzir vídeos, né? Do jogo Cobrir o jogo Como tem o Overman Como tem o próprio Drakin Que também é um canal Muito bom De State of Decay também Esses canais Não são exclusivos De State of Decay Como o meu também Não é um canal Exclusivo de State Mesmo assim Eles conseguem Fazer um conteúdo bacana E tem uma comunidade Ativa ainda Em State of Decay 2 Que tá disposto A assistir esses canais Como Overman Drakin O meu canal E vários outros canais Inclusive Eu tenho que citar aqui Um canal que eu admiro muito Na gringa Que é o canal Jersey Zero O canal Jersey Zero Acho que é assim que fala Ou é Jersey Ou não sei Exatamente como pronuncia Mas mesmo esse canal Sendo pequeno Como é Um pouquinho maior que o meu Ele consegue trazer Um conteúdo bacana Ensinando a galera Lá também A jogar o jogo E tudo mais E eu acho que isso é legal Independente do tamanho Do canal Mesmo a gente Ter um canal pequenininho Como o meu Que perto de Por exemplo Overman Quem é aliado Os gamers Perto de um canal Que tem mais de um milhão De inscritos E que consegue Trazer mais de 100 mil Pessoas pra assistir Uma gameplay É de tirar o chapéu Mas mesmo nós Com canais menores A gente tem O nosso diferencial A gente tem O nosso lugar ao sol E o nosso lugar Junto a comunidade State Porque é um jogo Que dá essa possibilidade De várias pessoas Fazer um conteúdo Diferente dele E trazer um resultado Interessante Entenderam? E pra vocês verem Como mesmo o meu canal Sendo um canal pequeno É um canal Que muitas vezes Inspira pessoas Existem pessoas Que vem aqui E falam Olha Comecei a gravar State of Decay No meu canal Que eu estou começando Um canal Graças aos seus vídeos Sabe? Então a gente tem Também o nosso poder De ajudar as pessoas A ponto delas Quererem fazer Aquilo que a gente faz Ajudar outras pessoas Também Isso é uma comunidade Galera Comunidade é essa Que tem vontade De ajudar outras pessoas Que tem vontade De trocar informações Eu fico admirado Aqui no canal Como eu tenho inscritos Que são realmente Impressionantes Quando se trata De State of Decay 2 E são extremamente humildes Eu tenho inscritos aqui Que muitas dicas Foram dadas Nos comentários deles Eu segui em vídeo E falei Olha aqui O fulano Fez aqui Me ensinou Me explicou Sabe? E são pessoas Que jogam muito melhor Do que eu Que se tivesse um canal Do YouTube Com certeza Iia produzir um conteúdo Ainda mais explicativo Que o meu Talvez até melhor Do que o meu Em termos de qualidade De explicação E conhecimento Porque o cara Tem um conhecimento Absurdamente grande E estamos todos Aprendendo uns Com os outros Eu acho que isso É uma comunidade Por isso eu acho Que dois anos De State of Decay É dois anos De sucesso Além disso Galera Temos um ponto Muito importante Que é a produtora Do jogo Undead Labs Que ela simplesmente Ouve o fã Do jogo Ela abre um espaço No seu site oficial State of Decay .com O site onde eu mostro Aqui todas as atualizações E nesse site Você tem um espaço Onde você sugere O que você quer ver Dentro do jogo E dentro das possibilidades E de uma votação Se as pessoas votarem Na sua proposta E a Undead Labs Vai olhar E se ela se interessar Pela sua proposta Ela pode estar inserindo Ao jogo Me digam Qual jogo Qual produtora De jogos Hoje Faz isso Com sua comunidade Eu particularmente Não conheço Nenhuma E olha Que eu acompanho O mundo dos games Eu não jogo Só State of Decay Vocês sabem Que eu jogo Vários e vários Jogos diferentes E estou envolvido Às vezes Em algumas comunidades E eu não vi Nenhuma comunidade Ouvir o feedback Das pessoas E colocar dentro do jogo Aquilo que as pessoas Pedem Isso pra mim É novo Pode ser que exista Mas eu não conheço Entenderam E State of Decay 2 Trouxe isso também Né Pro nosso mundo De comunidade Gamer Eu acho galera Que esse tipo De postura Da empresa Só nos deixa Ainda mais interessado Em jogar o jogo Que se faz novo A cada atualização Tanto Trazendo os problemas Como os bugs Como também Corrigindo E trazendo melhorias Então você tem Sempre alguma coisa A ir ver No jogo Sabe Tem sempre uma roupa Ali que você só pode Pegar até tal data Tem sempre alguma coisa Que vai te interessar Em revisitar o jogo Fazendo com que a comunidade Se interesse mais e mais Pelo jogo E pela produção De conteúdo do mesmo Pra resumir Tudo que eu estou Dizendo aqui galera O que eu quero dizer É o seguinte State of Decay 2 Tem um segredo O segredo Do seu sucesso É justamente Uma produtora Que produz um jogo Que não foi o melhor Do mundo Mas que conseguiu Aos poucos Recuperar A confiança Do público E mais do que isso Fez um jogo Tão interessante Que as pessoas Conseguem se ver Vidradas Viciadas em jogar O jogo Até dois anos Depois que o jogo Foi lançado Além disso O jogo expandiu Os horizontes Unificou Todo o conteúdo Na versão Juggernaut Edition Fazendo com que Aquele esquema Da exclusão Caia por terra Porque agora Você tem as pessoas Que não tem O poder aquisitivo De comprar as DLCs Por exemplo Que pode estar Jogando as DLCs Sem um custo Adicional Que enriquece Muito State of Decay 2 Quem conhece A DLC Hurtland E também A DLC Daybreak Sabe O quanto Enriquece O conteúdo Do jogo Base Né Essas duas DLCs Além de tudo Isso O que movimenta O jogo Em alta É justamente A paixão Dos sobreviventes Os gamers Né Porque são mais De 6 milhões De pessoas Depois de dois anos Você manter uma base De 6 milhões De pessoas Ativas Jogando o seu jogo Isso é coisa Realmente Para jogo Importante Não é qualquer Joguinho Que consegue Isso não Tá galera State of Decay 2 Com certeza É um dos maiores Jogos Dessa geração Porque conseguiu Fazer o que Muito jogo grande Não conseguiu Conseguiu manter Um bando de apaixonados Por este jogo Como eu E como você Que está aqui Me ouvindo Esse é o meu vídeo Então galera E se vocês Têm uma opinião Parecida Diferente da minha Discorda totalmente Do que eu estou falando Ou concorda Com tudo que eu disse Aqui Deixe o seu comentário E sim Prestigiem aquele Produtor de conteúdo Apoie Seja membro Dos canais Que produzem O conteúdo Que você gosta Isso fortalece Muito Vai lá Assistir Dá o seu like Deixe um comentário Criticando Se for necessário Para que a pessoa Melhore Faça críticas Construtivas Dê sugestões Como muitos De vocês Fazem aqui Isso ajuda muito E além disso Procurem sempre Apoiar Sempre assistir O conteúdo Até o final Sempre dar aquela Força Porque galera Isso é comunidade A gente Ajuda daqui A gente Compartilha O nosso conhecimento Com vocês E mostra E mostra Coisas A vocês Do jogo Que talvez Vocês Não viram Ainda E vocês Contribuem Assistindo Compartilhando Dando o seu like E também Contribuindo Se puder Financeiramente Sendo membro Do canal Ou até mesmo Doando superchat Tudo isso Galera Faz parte Para que o trabalho Continue Para que as pessoas Continuem fazendo State of Decay 2 Brilhar no Youtube E que nós Consigamos Então Daqui mais dois anos Estar comemorando Mais gente Jogando E mais canais Trazendo conteúdo De jogos Beleza Essa é a minha opinião A minha visão Concorda Discorda Deixe no comentário Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou Tchau